Música Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do estádio Serra Donada em Goiânia E aí está a nova geração do futebol brasileiro 3 o capitão do time Gelson, 4 Argel, meia dúzia Jefferson, 5 Zé Lias, 8 Leandro, 10 Juninho, 11 Souza, 7 Túlio e 9 Sierra, 15 Ulhoa, 3 Arzu e 12 Regis, 14 Lagos, 4 Guevara, 5 Castro, 10 para Bonilha, 17 Romerito Todos aqui de Goiânia O Antônio Pereira no momento dos melhores árbitros da Uma seleção jovem, comum Dá para Túlio, a bola batida para trás O goleiro pega Não houve a intenção do recuo de bola Na falha do zagueiro Arzu Aí Juninho Túlio se mexe Enfiou para ele, botou na frente A bola escapuliu Ainda Túlio no cruzamento Esperto para trás para Juninho Antes pintou o corte Brasil aperta, retoma mais uma Leandro tenta botar velocidade Tem Túlio, tem Viola Ardescou, bateu Castro Lançamento lá frente na tentativa do contra-ataque Falta em cima do Gels O Atro não deu Partiu o Carson Encarou, olha a chance Bateu É gol Gol De Honduras Carson número 8 Ele arrisca, bate para o gol E eu jamais gostei de árbitro brasileiro Dirigindo o jogo de seleção do Brasil Túlio está pedindo Ele força com Túlio Ajeita no peito Aí ele é perigoso Botou na frente o Túlio Se roscou Seguiu A torcida vai com ele Vem Viola brigar por ela Por baixo Arzu tirou Aí para a Sousa Levanta Joga na área para ver o que acontece Wilmer Cruz Subiu Outra vez bate errado O Brasil cercando Em busca do empate Wilmer Cruz faz a defesa Prefiro o lançamento Juninho A chance brasileiro Toque de cal Ganhar Que lindo o lance Bateu nas costas do Viola Vai Juninho Capricha Túlio briga por ela Juninho Passa em branco E o Juninho deu o pênalti A galera grita Túlio Túlio Quarenta e seis Ele o Wilmer Cruz Parte o Túlio Pé direito Bateu Gol É Do Brasil Brasil Primeira coisa que tem que haver É bom senso Se o gramado está sem condições Se a chuva que vocês estão vendo É um temporal O campo está alagado Sem condições Eu acho que o artro Acho não O artro deve suspender o jogo Te pergunto diferente Ou se você O Arnaldo Não mais o comentarista Da vitragem da Rede Globo Mas o Arnaldo Lá dentro de campo O artro de futebol Qual seria a sua atitude? Eu suspenderia o jogo Porque o campo está encharcado Sem condições da prática de futebol Se ele der segmento ao jogo Ele corre o risco De haver uma contusão Mais grave No choque dos jogadores E a responsabilidade É toda dele Que esse jogo Tenha chovido hoje Porque tinha tudo Para ser um excelente espetáculo A seleção no Brasil Tem técnica Para dar um show de futebol Jogar um futebol Com velocidade Bonito É meio campo Ele entra Em lugar de Jefferson Lateral esquerdo Raul Plasma Vamos ver lá Tem a coragem de dizer isso Com essa água toda Estou por cima Para Túlio Joga na frente Brigou por ela Bateu Pascado Tem cobrança lá pela direita Bola fechada O Brasil vai tentar de cabeça Num campo como esse Vai arriscar de longe A cobrança Aos 12 minutos Tem a chance aí o Brasil Partiu na perna esquerda Bateu direto Pegou no zagueiro Põe pela linha de fundo Na previsão de ninguém Esses são os dois jogadores Que ele tem Ele joga a bola no chão Diz que ela não volta Que não há mais condição Para o jogo Está certo Arnaldo? O juiz perdeu toda a autoridade O goleiro foi lá Que é o capitão do time Para dizer que não tem mais condições O Zagallo também entrou Para dizer que não há futebol E só o juiz que não enxerga isso Fica ali gritando desesperado Queria cinco Na barreira Só tem três Aí a cobrança direta Olha o que ela passou É tiro de mim Chegou A bola ficou na poça d'água Insiste Túlio Bate para o meio Tira Sábio vai para a cobrança No capricho Pela esquerda Bate muito aberto Muito forte Muito aberto Olha o Viola Bota na frente Tenta o lance Parou Tem a chance Girou Desceu de igreja Sigue o braço Aponta o centro